Olá meu irmão, hoje dia 2 de fevereiro e nós rezamos e celebramos o ofício de festa da apresentação do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso canal e ao nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma que através da palavra de Deus você se sinta acalmado por esse amor principalmente na sua alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que a paz do Senhor esteja com você neste dia, nesta festividade. O Evangelho de hoje, ele é de São Lucas capítulo 2, versículos de 22 a 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse ao Senhor. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os polos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo, Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo de noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos a festa da apresentação do Senhor. Então, o próprio Evangelho já vem apresentar isso, né? Jesus é levado por sua mãe, por seu pai até o templo. Aí nós reconhecemos toda uma tradição, todo um compromisso, né? Onde nós conseguimos identificar este movimento no próprio batismo. Na celebração do batismo, ali se tem dentro do rito esta apresentação. Os pais apresentam o seu filho no templo. Lógico, aqui nós vamos ter, na época se tinha até a oferta, o que eles ofereciam em sacrifício. Ofereceram um par de rolas, né? Dois pombinhos, né? Mas aqui está representado para nós esse momento. Onde se apresentava a Deus os filhos. E eu fiquei pensando muito, quando eu li essa passagem, o quanto que falta hoje. Fazer esta apresentação dos filhos no templo. Quantas crianças que não foram apresentadas no templo. Nós estamos hoje diante de uma cultura onde os pais, no quesito fé, eles apresentam uma outra visão. Quando ele crescer, ele vai escolher o que ele quer. E eu digo que o pai não fala isso. O pai e a mãe não falam. Não tem esse comportamento quando o quesito é educação. Quando ele crescer, ele vai dizer, vai ver se ele quer ou não estudar. Quando ele crescer, ele vai escolher se ele quer ou não tal coisa. Quer ou não aprender inglês? Quer ou não praticar algum esporte? Não. O pai e a mãe estão sempre ali, ó. Matricula nisso, matricula naquilo, leva pra cá. Então, você percebe uma coisa, um olhar pra fé como algo insignificante. Que pode deixar pra depois. Meu irmão, você está deixando de oferecer pro teu filho aquilo que é essencial. Uma pessoa que tem fé, uma pessoa que faz na sua infância a verdadeira experiência do amor de Deus, ela tem a sua vida transformada. Ela vive totalmente diferente. Ela começa a entender o que ela quer para si. A fé, ela nos faz alcançar coisas que sem ela nós não alcançaríamos. Mas aí eu deixo para que ele escolha. E momentos como esse, de graça, de bênção, deixam de acontecer. Né? Deixam de acontecer. Eu louvo e agradeço a Deus porque meus pais me apresentaram a fé logo no início da minha vida. E o quanto isso é importante pra mim. E não só porque eu sou padre, mas principalmente trabalhando dentro do hospital. É tão diferente aquele que tem fé daquele que não tem fé diante dos problemas. Porque a fé, ela nos leva a vivenciar sentimentos e emoções totalmente diferentes. Então pela fé eu passo a buscar ser uma pessoa melhor. Pela fé eu entendo a importância da caridade. Eu entendo a importância do perdão. Eu entendo a importância da família. Ali quando me falta a fé. Que situação que vai me apresentar o valor disso? Onde que aquela criança vai aprender quais são os verdadeiros valores? Você entende? E por isso que nós estamos vendo jovens e adolescentes que estão buscando caminhos totalmente sem sentido. Mas porque faltou ali no início da sua vida algo que pudesse dar sentido. E ali, pela fé, nós somos formados na resiliência, numa compreensão, numa aceitação da cruz, das tempestades. Quando eu não tenho fé, quando a cruz pesa, a tempestade vem, eu me sinto ali perdido. E muitas vezes até não desejo a morte. Você precisa apresentar Deus para o seu filho e apresentar o seu filho para Deus. Apresentar o seu filho para Deus. Se você ainda não fez isso, acreditando. Acreditando que depois que ele crescer, ele escolhe. Você está deixando de oferecer algo que é essencial. Eu te desafio, então, depois que ele crescer, ele escolhe se ele quer estudar. Já que você tem essa visão. Ou o estudo é diferente da educação da fé. Depois que ele escolher, ele que vai ter que escolher se ele quer ou não tomar remédio. Se ele quer ou não ter uma alimentação balanceada. Deixa comer doce antes das refeições. Você é pai e mãe para poder fazer as escolhas certas na vida do teu filho. Para poder fazer a escolha certa. Quando você deixa de fazer a escolha, você negligencia a educação. Deus te concedeu essa graça de ser pai, de ser mãe. José e Maria, quando vão ali no templo, vão também com esse sentimento. Obrigado, Senhor, por nos escolher e nos possibilitar ser pai e mãe desta criança. Que não era qualquer criança. Não era qualquer criança. Era uma criança que Simeão logo olhou e falou, esse é o Messias, agora eu posso dormir em paz. A Ana, que era profetisa, também olhou e começou a falar para todo mundo, ó, é o Messias. E você aí, talvez olhando para o teu filho e não tendo esse mesmo comportamento, nunca agradeceu a Deus. E às vezes nem conseguiu entender. Eu participo das dores de muitas mulheres, muitos casais que não conseguiram gerar. E eu sei o quanto que isso é dolorido. E você tendo, né, essa possibilidade, nunca nem foi agradecer a Deus por isso. Que essa palavra caia no teu coração. E que você entenda que você que é pai, você que é mãe, você tem uma missão com Deus na vida do seu filho. Uma missão com Deus. Não negligencie a educação na fé do seu filho. Não negligencie. Senhor nosso Deus, nesta celebração da apresentação do Senhor. Uma celebração que foi tão bonita. Eu imagino a alegria de Simeão poder enxergar naquela pequena criança a presença de Deus. Eu imagino também o medo de Nossa Senhora ao saber que uma espada traspassaria a sua alma. Mas mesmo assim, ali eles estavam enxergando esse Deus agindo na história. Que nós também possamos, na nossa vida, sempre nos colocar na presença de Deus. Nos apresentar diante de Deus. E ao sermos apresentados, vivenciar esta unidade com o Pai. Por isso vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.